E nesse vídeo eu vou te mostrar como você constrói uma mensagem personalizada como essa aqui. Lógico, isso aqui é só um exemplo, você vai colocar a mensagem que você quiser. Baseado nesses dados que estão aqui em cima, ou seja, eu tenho dados aqui estáticos na minha página. O nome de um produto, uma referência, o meu nome, meu telefone, meu CPF, por exemplo. Exemplo aqui, tem a página do imóvel. Então, às vezes a gente tem esse formulário que fica na lateral, que a gente já quer deixar uma mensagem pré-definida aqui, para que o usuário não tenha que escrever muita coisa. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar os dados do título, da referência, alguns detalhes que vão ser úteis para o corretor, já colocar a mensagem aqui e boa. E a mesma coisa, por exemplo, no AutoShop, que tem um formulário aqui também, onde tem aqui o interesse do carro. Então, imagina essas situações onde você tem um formulário e já quer deixar pré-definido uma mensagem, mas que pegue dados dinâmicos da página, ou seja, títulos, descrições, enfim. Quer aprender a fazer isso? Nessa videoaula eu vou te ensinar, mas promete para mim que você vai deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E detalhe, se você gostar, deixa aquele comentário para fortalecer aqui o canal. Vamos embora então, sem demora. Eu já fiz aqui uma página, galera, uma pagininha simples, mas isso aqui poderia ser o seu single post lá do seu JetEngine, tá bom? Então, imaginando que você tem um dado dinâmico ali, então fingindo que isso aqui é um single, você vai ter alguns dados na tela. Eu coloquei aqui, títulos, tá? Então, só para ficar bem claro, é um título padrão do Elementor. E aqui está a opção H2. Presta muita atenção nessa tag HTML H2, porque ela é muito importante para a gente não fazer coisa errada, tá bom? E aqui embaixo eu tenho o CPF. Esse aqui já não é um campo de título, é um campo Dynamic Field do JetEngine, tá? Esse campo aqui, ele não é um H2 na teoria, né? Ele é uma divzinha, né? E ele tem uma classezinha específica que eu já vou mostrar. Mas qual que é o segredo? Você vai fazer o seguinte, em todos os campos de informações que você quer colocar na mensagem que você vai formatar aqui embaixo no formulário, você deve colocar uma identificação. Quer ver um exemplo? Vou clicar aqui no título da casa aqui, que é o título do produto. Vou vir aqui na aba Avançado e aqui embaixo no ID CSS eu coloquei, ó, título, tá? Então, minúsculo título. Aqui na referência, vim aqui no Avançado e coloquei Ref, no ID CSS, tá? Aqui no meu nome Dante, ó, Avançado, também está aqui, ó, nome, ID, CSS, nome. E a mesma coisa aqui no telefone, tá? Que é o WhatsApp meu ali, coloquei Zap. E aqui embaixo é um Dynamic Field, que no Avançado dele eu coloquei em maiúsculo aqui, ó, CPF, tá? Então, tendo isso em mente, a gente vai para o código agora. Ah, mas e o formulário, Dante? Você não vai explicar como é que constrói? Olha, nessa parte aí você já deve estar cansado de saber como fazer um formulário. A gente vai pegar um campo desse formulário, que no caso é a mensagem aqui, e vai atribuir essa mensagem personalizada com essas variáveis dinâmicas, beleza? Então, faça o seu formulário aí e a única coisa que você tem que ter na sua cabeça é qual que é o nome desse campinho aqui da mensagem, tá bom? Vou mostrar como é que eu fiz o meu aqui, ó. Eu tenho aqui um formulário do JetForm Builder. E o campo mensagem que está aqui, ó, se a gente vier na engrenagem, é mensagem, tá vendo aqui? Então, hashtag mensagem se for do JetForm Builder, porque ele joga essa palavrinha aqui como ID. E o ID é representado pelo hashtag. Ah, Dante, mas e se eu estiver no formulário do Elementor? Como é que vai ser? No formulário do Elementor, ele tem uma outra conotação, que é o hashtag form tracinho field tracinho, o nome do campo, porque no meu caso aqui é MSG esse carinha aqui. Se você ver aqui no formulário, ó, no avançado, ó, tá aqui, ó, MSG. Mas ele não põe lá a hashtag MSG, ele coloca um pouquinho mais de coisa. Aqui embaixo do meu vídeo vai ter o trecho de código para esse exemplo. Então, clicando ali, você vai poder ir lá para o meu GitHub, ó, você vai vir aqui no GitHub, você vai pegar esse código, vai copiar ele aqui, tá bom? Então, olha só aqui, ó, nessa linha 11 aqui, ó. Hashtag form tracinho field tracinho MSG. Esse aqui é a declaração para formulários do Elementor. Você vai trocar só esse nomezinho da frente aqui, ó, depois do tracinho field tracinho o nome do teu campo, tá? Ah, Dante, o meu não é do Elementor, é do JetEngine. O do JetEngine é direto, é o nome do campo com a hashtag já no começo, tá? Não tem o form field no comecinho aqui, tá? Então, é desse jeito que funciona. Ou seja, é o atributo do ID do campo. Colocando eles aqui, eles vão funcionar. No caso aqui, eu coloquei os dois juntos, porque aí ele faz simultâneo nos dois formulários. Se você só tiver um, você apaga um aqui deles, tá bom? Que a gente vai testar aqui com você. Olha só, eu tenho aqui, então, um componente HTML, ó. Vem aqui nos componentes, pega um componente HTML e arrasta para cá. Eu já arrastei o meu, tá aqui. E colei o meu código do GitHub aqui. Ele tá funcionando perfeitamente para esse exemplo aqui que eu tô na tela, né? Então, vou abrir aqui a telinha um pouquinho maior para você entender comigo. Olha só. Quando a página for executada, ele vai pegar o nome, ó, hashtag nome, que é o meu seletor do nome aqui. Lembra que a gente colocou nome, avançado, tá aqui nome. Lembra que ele é um H2? Então, é um H2. Então, se eu vier aqui no código, ó, hashtag nome, espaço, H2, ponto, text. Ele vai pegar o texto que tá escrito dentro desse seletor nome. E assim por diante. Vai vir aqui no Zap, H2. Pegou aqui. Aí vai ter o título, que é esse carinha aqui. Pegou também o H2 dele. Ou seja, pegou o conteúdo do H2. Agora, no CPF é diferente, ó. CPF, eu tive que colocar a classe, né, do CPF lá, que é o seletorzinho que a gente nomeou, né? Lembra? Avançado, ó, CPF. Mas como ele é um Dynamic Field, ele tem uma classezinha antes. Ele não pega direto. Então, eu tenho que pôr aqui, ó, ponto, jet, tracinho, listing, tracinho, dynamic, tracinho, field, underline, underline, content. Esse nomezão aqui é a classe padrão dos Dynamic Fields do JetEngine. E aí, a gente consegue saber que o CPF, né, tem essa classe dentro dele. E aí, eu consigo pegar o texto desse CPF. Então, se você estiver usando outros campos que são Dynamic Fields, é desse jeito que você pega, tá bom? Vou fazer um outro exemplo aqui junto, ó, só para você ver. Vou dar uma duplicada nesse campo CPF, ó. E vou chamar aqui de URL, ó. E vou colocar aqui, ó, hashtag URL. Assim, ó, só vou manter esse caminho do final aqui. E aqui no CPF, ó, vou duplicar. Vou puxar um outro options page que eu tenho aqui, que é de URL já. E aqui no avançado, tem que lembrar de colocar outro nomezinho aqui, ó, URL maiúsculo, né? Que nem eu estou usando aqui, ó, né? Se eu estou usando URL maiúsculo aqui, o meu seletor também tem que ser URL maiúsculo. Aqui a variável tanto faz, tá? Aqui você decide se você quer usar URL maiúsculo ou minúsculo. Vou pôr minúsculo aqui no começo, porque é uma variável. Aqui já é o seletor do CSS. Uma vez feito isso, se eu quiser adicionar essa variável URL na minha mensagem, ó, aqui embaixo, ó, tem mais um campinho, que é o ref, né? Que é essa referência aqui, então, deixa eu juntar ele aqui para a gente não se perder. E ele está pegando o H2, que ele também é do tipo H2. Aqui, ó, tem a mensagem, que é o todo ali, né? Então, está lá, ó, olá, meu nome é Dante, né? No caso, onde está esse cifrão, cochete nome aqui, vai ficar o meu nome. Cifrão aqui, o CPF e assim por diante. Se eu quiser colocar aqui no final, então, a URL da página, no caso, né? No caso, a URL aqui sendo impressa, né? É só colocar aqui, então, cifrão, abre e fecha a chave e escreve o URL. Dessa forma, ele vai colocar também, ó, a URL que está aqui, ó, o YouTube aqui, ó, que ele pegou essa URL que está aqui em cima e já printou dentro da mensagem. Olha que maravilha. Ou seja, isso aqui é uma mensagenzinha personalizada. Você pode dar enter, você pode fazer o que você quiser aqui. Se você der uns enterzinhos, ele faz aqui também dentro da mensagem, tá bom? Porque enquanto estiver dentro dessas aspas aqui, maluconas aqui, ó, que parece um símbolo de craseado, é um template string do JavaScript. Então, ele permite que você pule linhas manualmente aqui, como se você estivesse fazendo alguma coisa mais amigável, né? Então, posso fazer isso, ó, colocar enter e tal, do jeito que eu quiser e a mensagem vai ficar desse jeito aqui, tudo zoado aqui, porque dei esses enter malucos aqui. Aí você vai juntando, porque tiver esse espacinho aqui, ó, ele vai contar isso também, ó. Tem que juntar do jeito que você precisa aí para ele poder deixar tudo alinhado aqui também, tá bom? Uma vez que você entendeu isso, né, você monta a sua frase dentro desse espaço aqui das aspas, tá vendo? Se você dá um enterzinho aqui na aspa, ó, tudo isso aqui é a nossa mensagem. E aí você coloca essas variáveiszinhas que você está declarando dentro desses componentezinhos aqui. Fez isso, você monta, então, a mensagem do jeito que você quiser, de forma personalizada. Aqui embaixo, na última linha, onde a gente tem a declaração do formfield MSG e da mensagem, é onde eu estou declarando que eu quero pegar o conteúdo dessa variável mensagem que ele está formatando e jogando dentro desses campos aqui do formulário. Como eu tenho dois formulários na tela, eu estou fazendo para dois, mas se eu quisesse só no do Jet, ó, só deletar esse primeiro aqui e deixar só a hashtag mensagem, só fica no do Jet. Ah, não, eu quero deixar do jeito que estava. Pronto, ele vai vir e vai colocar também nesse aqui, ó. Que ele também vai adicionar aqui, só que aqui no back-end ele não funciona, só funciona lá no front, quer ver? Eu vou dar atualizar aqui na página, se a gente for lá para ver, ó, e pronto, ó, a nossa mensagem está igualzinha aqui, igualzinha aqui. Olha que fácil, né? É isso aí, então, você vai conseguir fazer uma mensagem personalizada com esse pequeno trecho de JavaScript e aplicando dessa forma que eu te mostrei. Alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu tento te ajudar. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, um código simples que permite você fazer uma mensagem personalizada dentro dos campos do seu formulário, tá bom? Beleza? Abraço, deixa aquele like, se inscreve no canal para me ajudar. Abraço, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho